... boquinha, 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 muitos animais de cada espécie, Moisés colocou em sua arca, um, dois ou três. Que Moisés, foi a... foi Noé, burro? Eu não acredito, quem falou isso aí? Fazendo papel de gamer, Moisés, vai ler a bíblia? Porra! Eu não acredito. Tem que pegar um menino desse pela orelha e jogar na igreja. Olha esse modo online, irmão, um jogador, x1. Moquinha, Moquinha, quantos animais Moisés levou na arca? Ué, tinha, tem a quantidade, eu não sei, não, não foi Moisés não, o, 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 o ateu, foi Adão. Adão não, não foi Adão não, peraí, foi, ixi, peraí rapaz, ei, 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 agora ferrou. Vocês primeiro falam comigo, pra depois criar o grupo. Permitir uma dúvida, Donatello, quem vende pão é padeiro, quem vende leite é leiteiro, e quem vende carne é o quê? Carneiro. Não. Olha o que que os meninos fizeram com a minha imagem, gente. Me chamou de super choque. Olha que filho de rapariga, moço. Quem foi que mandou isso aqui pra mim? Quem é esse? O que que tem a ver, o que que eu tenho a ver com esse cara aqui? Ah, ah, ah. Você tá de brinques. Você colocou o jogo em japoneses? Meu pai. Por que que você quis colocar em japonês? Pra ouvir konnishan, konnishan, konnishan. É? Aquela frescoragem lá. Arigatã. Feste. Muquinha, muquinha. Aquele vídeo de hoje no Instagram fez eu ter certeza de uma coisa. Você se dedica bastante na academia, bombado. Mas aquele seu bracinho direito ser maior que o esquerdo não me engana. Nas horas vagas você descasca a banana. Toma vergonha. Ué, e você não? E você não? Oxe. Ué. Nem sempre o contatinho tá disponível, né? Aí você tem que fazer justiça com as próprias mãos. Se eu não me engano vai começar no update 7. Muca. Corno. Porra, de novo? Olha aqui a foto do LG que o Jorge mandou pra mim. Ah, porra, porra. É o LG, gente. Meu Deus. Muque. Né? Conta para a Emi a nova história que você disse na sua live. Um spoiler para você, Emi. Muca pegou uma menina. Mas ela tinha surpresinha. Sabe qual é? Hein? Surpresinha que só ela gosta. Caralho? Caralho? Fala, ô Bruno. Você queimou meu filme na live da Emi ontem, né? Mas você é um imundo, Bruno. Porra, mas você, Bruno. Eu? O Arco falou pra mim que foi você que mandou aquele áudio lá falando que eu saí com a menina de surpresinha. Obrigado por tudo. Curto você e sua live pra caramba. Curto tanto que meu sonho é se tornar rico para te dar o jatinho branco. Donatello. Ô, louco. Mandou um siri aí, tá bom. Já é, Bruno! Eu entendi, seu vagabundo. Ah, conseguiu. Cabiu na sala. Manteiga Zosa Romero. Após eu comer o meu pãozinho com manteiga. Fui comer goiabada. E era uma preda. Agora vou cantar uma música. Batida. Tutis, sutis. Muquinha sem LG. Sou eu assim sem você. Me convida, frentista Romero. E tu tá com a mesma roupa de ontem. Não toma banho, não. Ué! Ué! Eu vou trocar de roupa toda hora agora, né? Oxe. Ué, ontem eu tomei banho e tava com essa roupa. Hoje eu acordei e vesti essa camisa aqui. Ué, não pode não? Que nojo. Forza é igual o pastel de... De bacalhau. Depois cê experimentar o primeiro, fio. Cê vai querer toda hora. Entendeu? Que deselegante. Ela vai subir, ela vai descer. Ela vai sentar pra me bater. Me bater. Me bater. Eu quero a fé. Eu quero a fé. Me bater. Me bater. Mulca seus cabelos é da hora. Seu corpão frase não. Meu docinho de cocô tá me deixando doidão. No Fórmula 1 você não guenta. No Forza também não. Bota a culpa no freme. Mas na verdade é sua base que treme. Lalalala. 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 Você é ridículo. Caralho. O cara é... Compositor. Um rola bosta desse. Eu não consigo ver, Bruno. Você se depila? Elzinho. Ou é peludo? Elzinho o quê? Eu depilo minha barba. Chuvaco. Cabelo do cu. Vai cuidar de sua vida, rapaz. Mulca vou dedurar agora. Os caras do grupo do Zap de Forza falou que você é desumilde e pequeno. Entra em grupo público. Eu vou entrar num grupo público. Aí o chat dos caras fica assim, ó. Aí você tá lá conversando. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Mulca. Tudo bem? Eu comprei um Xbox Série X. E eu comprei um... Eu comprei esse microfone meu aqui dentro do ônibus. É cinco por dois... Cinco microfones por dois reais. O que você achou do microfone? Tá top. Tá top. Tá liso o áudio. Porra. É desse jeito o áudio dos caras. O cara compra um Xbox One anexo. Aí ele compra o fone de ouvido dentro do ônibus. Daqueles camelô que fica dentro do ônibus lá. Não é assim? Não é assim? Ah, o Mad tá ali na frente. Ah... Virou bem. O cara aqui virou bem. Nossa, eu não acredito. Tinha uma ponte ali, cara. Caraca, velho. Eu tava longe. Pode clipar, gente. Eu tava longe daquilo ali. Perfeito! 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 Que porra é essa, Renan? Meu Deus do céu, velho. Essa foi feia. Você está bem? Confirme que está tudo bem com você. Foi nada. Você jogou. Você jogou. Ah... Olha quem chegou aqui, velho. Esse nem é meu. Nem é meu, velho. Essa? A McLaren? Cadê ela? McLaren não. Lotus. Essa aqui, ó. Que isso, cara? Por que será que lançaram um Forza Horizon 5 primeiro do que um Motorsport se o jogo é mais antigo e o Horizon 4 é tão recente? É, eu fiquei impressionado, né? Porra, velho. Porra, velho. Encostei na zebra. Ei! Foi nada. Você jogou. Você jogou. Que isso, rapaz? Poderia mandar uma sardinha? Caralho, velho. Quem foi esse cara aí, velho? Cadê o freio? Cadê o freio, velho? Muquinha. Muquinha. Se você soltou um peidão na academia esses dias, dá uma risadinha. Como é que eu não vou rir? Como é que eu não vou rir, cara? Ah, velho. Eu parei pro cara passar, mano. Não deveria ter parado, né, velho? Misericórdia. O que que aconteceu ali, gente? Eu quero o VAR. Eu quero o VAR pra me ver. Porque eu não entendi foi nada. Olha o Lucas aqui, velho. Ele não tinha morrido? Hamilton botou... Ah, velho. Caralho, Lucas. Cinco segundos de punição. Foi o gemito, cara.